vai colocar a coisa não, não, não estou estressada porque você acha que não está é pior que tem a tela que você vê é porque está todo mundo, sempre estou errando indicatórios então você não erra queria ver se fosse qualquer coisa todo mundo estressa ninguém gosta de isso todo mundo te chamando ninguém gosta é só isso o cara de ficar clicando igual a doida ainda vou para teleportar lá perto também arreda mano dá para teleportar ali no amarelo aqui do lado é lá tem carro não 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 o que que vai lá? a missão ali ó, a minha transição de mapa, metrô, e que é? é esquisito aquele, acho que tem que cair, tem um negócio para cair ali, você viu? não ali ó, essa entrada aqui cai? lá para metro aqui em cima não tem nada não, ou é pela ponte? ai ui, que trem que cai tem nada que cai aqui aqui cai, aqui nesse trem aqui você, leva lá a sua, será que? olha, tem um negócio da missão aqui sei lá que é isso aqui estava, aqui estava o óbvio, você viu? tá, eu vou chamar mandora com a caixa de suas armas eu pensava que seria uma caixa de ouro mas esses atlas eram difíceis, eles instalaram brilho em cada arma que vendem com a companhia que saiu, as armas as suas armas se desabiam que desculpa ah, bem, pelo menos eu posso sempre desligar esse para os bandidos, esses chums vão comprar qualquer coisa já aqui são os farolos lá vamos lá, vamos lá não angels Esse mapa aí em cima era novo ou não? Não era, né? Acho que não. Tá azul. Ela viu aqui também, pô. Tá pra teleportar. E pegar carro. Então, o plano é pular para a plataforma de órbita e tirar o laser antes que o Kanagawa conhece o que é. Então agora eu orro. Come see me, I'll get your motor runnin'. Hey, you got yourself a fragment! Making your own Vulki? That's fun! You know what we've been making? That ever hungry, tired of Ravenous Vulva For sweeping over the galaxy, committing super murder in our name! Just a thought. If you want to keep up, you might spend more time recruiting and less time polishing your gun. That's called strategy, bitch. Oh, look! A thousand more bandits pledged their lives to me while we were chatting! Good thing, too, I am starving! Let's go! . Here I go! Here, here! Here, here! Here, here. Here, here, here! Here, here. Onde está ele? Aqui, olha. Aqui, porque ele deu já. Ok. Olha aí, o que dá? Minha chave está lá. Não, 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 não. Isso que eu estou a ver. Claro que eu estou a ver. Como se age esta? Não, eu não. Mas, eu já estamos a ver. Que eu estou a ver. Você vai ficar em cara? Eu tenho que ficar em cara de forma. Quanto esperar a ver. Oh, vai trazer o Zero. É isso aí. Você está? Sim, mas o que está acontecendo com a sua face plumagem? É para atrair um inimigo ou para os predator? Focando! Apenas encontre-se um chute de Maluwan e pegue em uma viper drive. Eu vou fazer o resto. Eu nunca estive em amor? Obrigado por perguntar. É meio pessoal, sabe? Porque você perguntou. Ok. Temos que entrar em um lugar para você não quer. Viper drive, por Atlas. É a arte de arte. Sim, estamos em! Ah, a race vem. Um beijo? Quem? Ok, ok. Deixa eu saber quando você está lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu te amo! Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Depois que eu fiz essa build aqui... Tá bom. Todos os build têm mais 40% de dano. A CIDADE NO BRASIL Não se preocupe, de acordo com a intel, o seu fragmento de Valky está atendendo o laser. Só temos que encontrar a sala de controle. Aperte para a porta principal. Sem espéras de morte. Esse é o Zanara, o carro de conforto de Kanagawa. O rumo é que ele convidou seus irmãos para uma festa. E então, os mortos. É assim que se tornamos com o morto e a aquisição de Malawan. Me dá vontade de movimento. Por favor, se preocupe com essa gravidão baixa. Pode levar um pouco... Deixando-se. Olha o meu filtro, a quantidade de filtro que eu tenho agora. Olha o meu filtro. Então, agora eu não morro. Não, agora eu topei. 700... Quais 700... Oh, meu Deus, cara. Só tem isso. Eu acho que eu vou pegar isso. O meu dá movimento. Porque isso tudo tem que ver. O meu vai dar movimento speed ainda. O meu tá cheio. O meu tá cheio. Agora que o bicho é agora. Não, meu... O meu funcionário é só daqui para pior. Porque esses equipamentos tudo no micro pack. Não tem nada bom. É... Segurando até mesmo. Carvalho. Olha aqui, mano. Essa tecla de... g... Não... Hoje é meu dia. Aperta fuerte. Aperta forte. Engraçada, a minha história original. Aperta forte. Aqui não tem nada, vamos pular pra lá, mas como? Entendeu como é que chega ali mano? Eu vou tentar pular, só pular, boa Não, não faz isso Eu ainda tenho isso Nossa, eu tô escrupando. De novo, você tá sem não pra mim. Eu tô com internet? Pode olhar atrás, alguém me chamando o telefone. Tá bagulho, deixa eu ver aqui como eu tô com a internet. Vai lá no telefone, mexe lá atrás. Gordina caiu. Aí ela voltou. Ela vai lá na casa? Aí você consegue voltar aí pro jogo. Eu vou voltar sozinha, manda um convite lá. Fala, galera. Não tem como você entrar não? Não, se eu entrar e jogar, eu vou jogar normal. Alguém... Mandei. Mandei. Ele entrou no Discord? Quem é ele? Era o parque, mas isso aqui deve ficar um baú. Tá bom. Onde é você? Longe. Deixa eu ver. Ah, não, mano. Saiu de novo? O que tá acontecendo, velho? Hoje tá foda, mano. Amor, onde você tá? Eu não tô te vendo aqui, cara. Vai, pois é. Tá no jogo, velho. Não, não tá não. Tô sozinha. Aqui, tô indo pro meu lugar. Falando que você não tá aqui, pô. Vai entrar aí, não vai ver. Deixa eu te convidar. Não, não vai entrar lá. O moço falou que caiu. Tem que ler, tô te falando. Tem que ler a coisa. Tá, mas pareceu que caiu, uai. Mãe, você continua andando? Continua aí, porque vai aqui, uai. Ficaram online, coloca lá. Não é aí, amor. Com medo de conversa. Acho que é. Aqui. Ficaram online. Talvez vai ter que fechar e abrir de novo. Olha, você tá na internet. Tô mal, tô normal. Ó, vou te convidar a última vez. Se não der, você sai e entra do jogo. Saiu. Pode até ter que abrir de novo. Deixa eu ver se tem algum item que eu posso te dar aqui. Quê tá aqui? O que é isso? Tá aqui. Ok. O que é isso? Espera. Só que tem esse aqui. Aí sai destinho. Tá, a gente sai destinho. Mas não é problema. Festa aqui. Nem fecha isso. Só fechou isso aí também no X. Vou te dar uma arma no segundo lugar. Só que é de choque. Tente que ver. Ok. 14 segundos. 15 segundos. 25 segundos. É bastante. Vamos lá. O que é isso? 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 Você matou? Matou não, eu morri. Ah, tá. O que é isso? 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 Fica foda-se Ele está andando a gente tá esperto dá para ruxar não esse é a custa eu morrer esse bicho isso foi no maior parte olha o dinheiro que eu perdi velho, 1.800 eu perdi 1.500 foi o caldo dela aqui eu tô lá na frente não eu acho que eu tô boazinho que dá cheiro de vez meu Deus não não A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Tem mais um carro Outro dele aqui, ó Cadê? Uh! E aí 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 Oi E aí E aí E aí E aí I E trocou duas quer outra? vai, deixa eu ver o que que é, é o que? é 12? a minha é 229 pontos, quantos que ta soltando? pode ser eu perguntei onde foi vai para o lugar da bazuca? vai é de vida vai, amor vai 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 a gente pode ir não 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 Achei cura. Achei cura. Eu disse, agora? Agora? Agora, você estúpido! Oh, não. Reese, é você? Bem-vindo! Então, uma vez que nós fazemos seu descanso de descanso, bem e oficial, você e eu vamos partilhar na Zanara. É o meu prazer. Seguridade, matem o cavalo, Hunter. Não, a gente tem dois tiros até aí, né? Pega a música sobre a música. Olha essa doida, pô. Caralho. Toma. Essa blusa é um cão. Mas o que você vai fazer isso? Olha... ...e você tá fazendo isso. Olha só! Se não for mais que eu vou perder... ...e você não for mais que eu vou perder! Olha só. É isso aí, gente. Olha só! Ries, por que há deles váls-hunters aqui? Dizem que não você tenta tirar meu láser... É o meu favorito laser, Reese. Ah, ah... Sim, veja... O todo laser que está fazendo. É só... É só fazer isso difícil para os meus empregadores trabalhar aqui. É realmente começando a... Ficar morrer. Quem não importa sobre eles. Estou fazendo isso para nós. As pessoas que importam. Os executivos. Mas você está arruinando isso, Reese. Você está arruinando isso por tentar se defender. A segurança. Parece que os seus empregadores estão a pegar. Os empregadores estão a pegar. Eu posso fazer isso. Caramba. O que é isso, amor? Explodiram todos. Me cura. Eu nunca matou todos. o que você tá passando ela não, tá? por que que você tirou o tiro ali? tá azul aqui mas você não tinha tirado ela? é, sim é, sim hã? eu vi que tem aí de novo, eu vi que tem chefão aí foda, é um trem azul aqui ó doido vamo dammit ele soltou o elevador ah, vamos ver oh, sim, alguma coisa de espia entra por esses botes de ventilação eles levam direto na área de maintenance agora liberou para nós eu tô pegando nós eu não preciso apertar o app para pegar não pega sozinho só que você passar perto e pega e se não pegar é porque não precisa tá, ok tem que liberar aquela que negócio que você quer mais de munição olha aqui o tanto que eu carrego é, eu tentei comprar lá mas no dia de dia ok, head through maintenance eu might have found way into the laser control room oh, Reese eu sei que agora eu também comprei de que até que passa o tempo a carregar item melhor sign those surrender papers não vamos lá também laser fire in 3, 2, 1 oh, that was my favorite bagel place eu não sei eu não sei que ele é, eu não sei que ele não sei que ele está eu não sei que ele Ela abriu o negócio da Ana e eu viajei Vira, virei Acabei Vira, virei 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 O que é isso? O que é isso? Parece que deu a correspondência, remetente de Jacob. O que é isso? 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 oi?! O que é isso? 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 Não, tem muito rápido! Tem um fã que amamos com os fãs! Os fãs que estão passando! No! Não! E aí Ah, eu morri Eu vou morrer 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 Deu Você tá muito longe Não é pouco não É absurdamente Isso não E aí e essa dose aqui tá doido boa demais e você eu vou ver se eu pô vamos par aqui onde quando for fica mais fácil esse aqui sempre tem um desenho e matam e eles recebem maior dano e eliminação de vida tá doido é ótimo é isso também é isso também é isso também Eu tenho um pulo para você, eu tenho um pulo para você, todos os pulos têm um pulo! Ah, o que é que eu estou fazendo? é em cima amor, não era em cima não, olha lá tem que olhar no mapa como é que vai pra lá pode upar isso a peixinha de boa eu só vi uma nova 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 eu só vi uma nova 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 uma nova 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 eu só vi uma nova 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 eu quero zerar e começar a saltar eu acho que Você tá colocando um encarber, nenhum vai ficar bom, tem que facilizar o que fica bom, não é pegar isso, aqui, olha a minha pra você ver, te dar um exemplo, aqui, eu tenho 11 pontos aqui, ó, só peguei duas, aqui, eu pego as melhores, aqui, aqui me dá 40% de dan quando ativa os outros, esse aqui agora vai me dar um monte de porcento e regeneração de vida, dano e vida, esse aqui aumenta o pente das minhas armas, a minha arma tem 20 e começa a ter 30, E eu não tô colocando um encarber, ó, com um de granada, um de não sei o que lá, um de duração Aí tem que ir às tardes, qualquer dia tem, escolher uma aí Vou pegar esse de novo, ele vai Dando comando de ataque, tempo de espera, comando de ataque, tem que ser, o que que é comando de ataque? Quem? Hã? Hã? É esse Esse, você aperta o botão esquerdo, é comando de ataque? É esse que que é pra atirar, ué, mira, atira, esse que que é ataque, né? Comando de ataque, é isso Tá colocando ponto sem saber, ó, pra que toda vez eu falo, não adianta Eu tô conversando dizendo que eu acho que é isso Não, não é o que você acha, você tem que saber, ué Comando de ataque, putão esquerdo? Lógico que tá Não sei, personagem é seu, não sei o que comando de ataque, né, não Dando comando de ataque Lá comando de ataque Desaparecer Comando de ataque Comando de ataque Todos que eu uso pra atacar é o R E esse, é os únicos que eu ataca o inimigo, não tem outro Não, comando de ataque é uma habilidade, parece Olha lá, tempo de espera do comando de ataque Peraí, deve ser esse aqui, ó Ação técnica, ação primorada técnica, esse aqui é mascote Vamos perguntar o Thiago, o que joga com esse aqui Essa build aqui é boa, a galera usa Ele falou que é melhor pra esse personagem, é a Verge Existe melhor, não Vê no YouTube, você vê, cada um fala que um que é melhor Existe os seus itens, mas isso aí Igual aqui, meu escuto Meu dano é baseado em velocidade de movimento Eu coloquei um escuto que me dá velocidade de movimento Esses não tá liberado, então eu vou pegar de vida, porque... Não, pra liberar esses aqui, tem que descer até aqui Então você tem que ter cinco pontos aqui pra descer aqui, entendeu? Pra liberar os debaixo Tá, então esse que é dano de arma, ação técnica do Fleck, eu vou pegar esse Aqui ó Me fala o que que faz, toda a habilidade vai me falar Aumenta o dano da arma Então tá, se eu tô tirando vai aumentar o dano no meu inimigo Quanto que vai aumentar o dano da arma? 8% Ah A duração da ação técnica do Fleck Que vai aumentar também Seria os meus poderes, né, Bá Técnico e pronto, é isso que eu quero A gente apertou aqui, você já apertou? Não tenho Ah, ela parou de encerrar aqui o meio, né, vai ter que cair Vou pular? Pular Nossa senhora, Diorgi Aperta o C Meu Deus Tô tirando até não sei É ruim demais mirar com essa aqui Eu não miro não com essa velha Essa aqui você mirou até o zoom disso Olha só Eu já encontro aqui, amor Eu troquei a mira dela, né? Que é a mira que que você estava usando? A mira que você tava usando, é isso aqui ó Olha lá, olha lá Ele é ruim demais, não encerra nada Caramba! Ah! O que é que faz isso? Eu não tenho nada Aqui não muda, aqui muda a bala Só que fala de mudar a bala, muda a ver Eu posso controlar uma das espéras amostas E se juntar com você Boa noite! Boa noite! É a verdade! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Esses bichos sabem que tem vida amarela Não Tem fraqueza? É... Vem cá morrer Cura Ah tá Tem que olhar um pontinho no mato ali assim Tem que olhar um pontinho no mato ali assim Quando não tem nome Eu esqueci de reclamar alguém Não sei Corrosivo Dano daima verde Codando corrosivo É ácido E o shield tem fraqueza o que? O escudo tem fraqueza o que? O escudo tem fraqueza o que? Tipo, quero um escudo é escudo Não importa É eletricidade? Isso E a vida vermelha tem fraqueza? Ah esse também não lembro Muito grande! Não meu estilo Qual que é? O fogo Todo robô vai ter vida amarela Porque eles é de aço Então eles... Qual é o Barbie que eu uso pra eles? As de aço assim O que ora é? Sim Eu acho que estou chegando com isso. Então, para o recorde, isso não é uma Probe. Não me chamem Reis Probe ou qualquer coisa. Reis Sphere. Bem, isso é muito difícil dizer. Reis Sphere, Reis Sphere. Ah, acabou de me encerrar. Me chamo Reis Ball. A hora de parar o laser e pegar o Valkyte Fragment. For Atlas! Ball scan complete. Isso não é certo. Para o controle. Não é uma espécie de fuga. Não é uma espécie de fuga. Não é uma espécie de fuga. Eu tenho um mistério, protocolos de música e um show ambiental. Então, eu vou ter que tirar os meus pontos. Atenção, pessoal do Nalewon, qualquer que me trouxe um Valkyte Fragmento vai receber um passe de 2 horas para o Zanara. A atualidade de Orban, com um fonte de fuga de fuga de fuga, fuga de fuga de fuga, massagens e privacidade. Com nossos serviços de serviço. Sem dúvidas. as escolhas perguntas. Seognando! Exploro! 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 Desse resumir! Exploro! 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 Vamos lá. Nossa, velho. Ô vagabundo. O bicho não morre. Caralho, velho. Tô aqui, ó, morrendo. Aí eu não sou de vinho, né, pai? Caraca, velho. Aí você pediu. Comer o dinheiro todo, né? Ó, tem aqui especial, né? Ninguém usou aquele claptrap pra jumpstart a generator. O que ele tem que ter que produz esse tipo de poder? É muito bom. É muito bom. Tem que ter apenas um! A Wob Wob One! O que ele tem que fazer? 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 Eu vou abrir a porta. A Wob Wob One! O que ele tem que ficará? O que ele tem que sair? E venha de volta, Capitão. E venha de volta. Não tem raiva correndo. O que 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 tá indo? Tá dando muita risco. Acabou. Derrei. Vai, eu não dou dano não. Eu já sei. Aí você vai ouvir. Aí sim. Comer a vida dele. Cara, você é fã. Eu põe a doze azul. Calma, tu quer? Eu vou pegar uma roxa que eu peguei. É bom pegar para... Eu vou vender. A minha roxa também. Vou pegar para vender essa azul. Isso aqui é minha vida, tá? Rio de vida, minha. Aqui tá azul, ó. Mas você nem olha o que que é... Porque não é para vender, não é para mim como personagem. Por isso que você fica ruim. Só pega, não lê, não vê. Você só vai e mala. Por isso, depois reclama. Mas não é que os azuis e verdes não é para vender? Eu sempre vou pegar só o roxo e o amarelo para mim, não? Eu nunca confuso. Eu não, então. Tem que usar a roxa. Eu tenho mais roxa. Roxa, uma azul e uma rara ainda. Aí tá. Beleza, duzentos e doze. Aqui, melhor que a sua. Não sabe. Vai ver. Melhor que a sua. Não sabe. Melhor. Tudo boa aqui. Boa também. Melhor que a sua. 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 Eu acho muito mais negócio é usar aqui. Porque a bazuca acaba bala. Mas no final do jogo, tudo bem. Quando você tiver com a sua arma. Apoio. Não, põe na segunda. Apoio. Eu vou ser colocado aqui. Eu vou usar no chafão para deixar. Cadê? E outra coisa. Você tem uma pistolinha super boa aqui. Essa aqui. Toque. Super boa. Esse sniper aqui dá muito dano. Puta merda. Eu matei quase praticamente um. Quer colocar esse aqui no lugar da bazuca não? Só azul. Deixa assim. Depois eu troco. Põe. Depois você vê. Qual que é a coisa que você troca? Tenta mesmo pra você ver aqui ó. Essa sniper tem dois tiros ó. Sérgio. É rajada e automática. Ah não. Aqui é pistola chata. Essa aqui ó. Ela tem automática e rajada. Deixa automática. Não é que ela não gostei não. Da pistol viu. Também não. Vamos voltar bazuca. Essa aqui? Não. Não é bom. Não. Desce. Também é bom. É duas igual que você tem. Pronto. 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 Agora essa é uma treinadora veniclar. Recarregada que eu gastei bala. Isso aí ó. Contra os robôs. Isso é ótimo. Não. É uma verde eu não põe não. Porque sei lá. Às vezes pode ser tudo ruim. Não sei. Com certeza. Essa mãe é fraca. Mas pode ter verde. Se você pegar uma verde do lebre que você tá. Olha. Não é? Verde. É um negócio por essa aí. Isso aqui você tem que olhar bastante ó. Isso aqui é pão de habilidade. Olha lá. Dá a mão. Eu vou pegar essas armas verdes pra vender. 300. Pra lá. Tá vendo? Aqui ó. Dinheiro que você vende. Vou pegar. 328. 379. Pegava pra vender. Cuidado. Tira aí. Os barril lá. Isso aqui né. Ih, vou pegar. vem lá ele está se pegar foi um pack? nossa não o que é que é que é? é o que é estar é que... é que é que é é que é mais uma próxima é que é a minha é uma Depois de seguida, em 3, 2, 1. Ficou fruto no... 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 Oh, meu Deus! Olha, tem um monte de morro. Olha isso, mapa, amor. Vai rolando uma moto pra você ver. Eu acho que dá pra pegar. Você consegue vir aqui. Olha lá, ó. Aqui, aqui, aqui dá, ó. Tem que subir aqui, ó. Ver se você consegue. Eu acho que é lá na parte de cima, né? Onde tem morro aqui? Cadê de elevado? Nossa, isso é uma cara. Pegar lá. Pegar lá. Peguei ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ver! O que é isso? O que é isso? Seguridade, eles estão na rua de controle de laser. Destrói-los imediatamente. Acho que é, não tem certeza. Não tem certeza que eles acertaram danos, não? Não, não tem certeza que eles acertaram no PVP. Não, não tem certeza que eles acertaram no PVP. Mas no PVP não pegue? Não é porque tem problema. Porque isso é o que os pros fazem. Não, não estão no PVP. Defenda-me enquanto eu terminar o hack. Precisa, escuta. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não vai tão morrendo O meu bicho me salvou, o meu bicho me salvou Porque alguém, foi só um de nós que sobreviviu a vivendo ali O bicho aqui é forte Olha aí I tried to make this comfortable for you, Reese True, I killed a lot of your employees Like, a lot, a lot But that is just how business is done I'm in, Blue Hunter, fire the laser Reese, Reese, don't do this Do not do this, Reese I swear If you fire that laser We're done, buddy We are done I'm in Oh Oh The important exception Familial target identified Zanara, Class US Pleasure Yacht Familial loss overridden Firing sequence initiated Override firing sequence immediately Security, do something Laser firing in 3, 2, 1 Sayonara, Zanara Oh, scudo Oh, scudo Oh, that, that, that was amazing Eat my big bull, Karagawa Oh, come on I mean, what's a, what's a little destruction of personal property between corporate takeover buddies Okay, one sec Alright, now I have Fragments yours for the taking There it is Fragments Not so fast Freeze ball Nooo This year Cartagona This year Who lets jump e each attack Is it Furious aron Judge Crouch Donîte Later Nice Later 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 O shield eu tenho arma de laser aqui, agora é o shield, agora é laser, agora é choque Eu tenho um redshock ai, nossa a vida dele, viu moçada andando também viu agora, sério Tropa Dourado, não dropou, você não viu? Nossa você não olha véi, como é massa Tô pegando uma bala, meu deus, já não olha véi Ué, tu pegou uma bala né, saquei, bala vai ter aqui Não tem nada bom pra mim, não sei Ué, você não viu onde caiu isso? Meu dourado eu não achei ainda não, cara, dourado Ué, você nem olha eu onde caiu Ué, eu achei o dourado, mano Ué, você nem olha eu onde caiu Ué, você não olha eu onde caiu Ué, eu achei o dourado, mano Mas a sua é diferente do meu, né? Não tem, ele tá lá, ele mudou esse tipo de roupa, né? Tá ali embaixo, tá? É uma arma dourada, achei que ia dar um monte de item Eu não vi explodindo não, qual o avião, fogo de artifício Meu Deus, onde que era essa porcaria? Peguei esse carro aqui pra vender Já falo, você tem que ficar de olho Bugou, velho, sério é ela que bugou essa porcaria Tem como bugar o negócio de item não, Elzy, tá tudo no chão Hã? Tem como bugar não, Elzy, tá tudo no chão, ó Azul, laranja... Você não pega não? Que? Você não pega não? Você só olha? Eu olhei, eu peguei os que eu queria Eu não vou pegar esses granadinhos Letra azul Ah, 200 ou menos? Dropou um monte de item, velho Dropou uns laranjas ainda Um do aranjo? Hã? Um do aranjo É, também não, mas dropou um tanto Fica ali em cima ali, mas não Caiu não Eu tava vindo daqui Tipo, esse caiu Ah, não, velho Trolação Ou foi pra vocês, sei lá Onde que tá os itens que você viu? Lá em cima Lá em cima e uns aqui embaixo Tava aqui, ó Aqui e lá embaixo ali, ó Tá aqui, na escada? Mano, ele dropou dourado, velho Não, mano Os itens devem ter vazado em algum lugar Tá bom, bem, vamos dar um vídeo, né? Vai, tá pra onde é que foi? Vai, não tem mais, é aqui? Sim, tá aí Tem, eu vi Tô te falando que eu vi, velho Tava lá pra baixo Se tivesse mesmo, estaria aqui no chão Que sacanagem, velho Não vamos ficar com o loot do chefão, né? E eu vou fazer o que? Lá pro santuário? O que é isso? Ah, eu tô precisando ali Mano, sai do meu novo Olha o Thiago aqui Uai, ele não tá aqui na chamada? Hã? Ele não tá no Discord Ele devia ter falado, hein? Ele apareceu aqui no jogo Nossa, o menino tá aqui Ah, é sério Você tava lá no Thiago do Luan? Não, eu tava lá no Thiago do Luan Não, eu tava lá no Thiago do Luan Vai matar o Thiago do Luan Dourado sumiu Eita Os itens em lindade, eles aparecem no mapa Porque quando eu drogo Se não aparecer uma estrela dourada no mapa Não tem item em lindade Nem todos os boys drogo Mas drogo, já viu quando você mata e sai voando? Não, sim Então, mas se não tinha no mapa Realmente não procurou Pode ter sido bug visual É bug visual? Não é que faz assim, ó Sai um monte de monte Não, eu perdi minha máscara Fiquei sem querer na cabeça Só não tô acreditando Mano, eu não tô acreditando nisso Mano, eu não tô acreditando nisso Ei, agora tudo Nossa Teste Isso está funcionando? Teste, teste Ei, Valt Hunter Nós temos uma oportunidade para você Você não quer perder isso Não pensei que eu poderia parecer melhor Mas o Londres nunca se vê Não tem ideia, eu tô aqui Quem é Zeta, mano Deixa eu ver Não tem ideia, eu tô com esse negócio dourado Não tem ideia, eu tô com esse negócio dourado Não tem ideia, gente Não tem ideia, gente Ai eu tô com esse item Neveu um item Dourado Meu deus Pega esse aqui para vender Mas leveu um oito isso aqui Neveu um item Meu, olha isso aqui, meu deus Doze lendárias, amor Olha, um dozentos e setenta e oito Eu gostava até da minha Eu só pego item de toque, mano, é impressionante Ah, é, pra resetar os pontos é aqui nessa máquina aqui, ó Ah, eu já falei com ela, eu acabei de falar, você tá falando, né? É, você vai na última opção Por que você tá tirando o meu braço? Não, ela tá querendo saber, ela não sabe o que a habilidade faz aqui, não, eu não procurei saber direito Ah, comando de ataque É, comando de ataque do mascote, se eu não me engano É, porque tem como você segurar o F e fazer dar pra cá O F é esse aqui Não, você escutou o que, você falou Você não cruzou? Ah, o do F não é aquele que você pagou Não, ele falou, segura, tem presta atenção É, porque tem duas opções O F é aqui pra você usar a sua habilidade e segurar a sua habilidade do mascote, se tiver a opção Ah, não, entendi, tá É, como é que eu faço pra resetar os pontos? É, o outro é aquele que tem que ver Vamos lá, olha, você tá no inventário Você tem que pagar Re-definir Boa, beleza Deixa eu vender os itens quando você faz isso Ah, é aqui, ó, Jorge Porque ela tem esses itens em tudo Uma arma pra você aqui, ó Essa é a melhor arma que você vai conseguir, por enquanto Uh, meu Deus Valeu Gabriel Abre a loja Vamos vender quando ela tem até e tem branco Aproveitar que eu ia vender laufen Vamos E aí Não dá para o dado, né? Oh, no De novo Um 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 O item dourado tinha foi esse aqui que bugou, tenho certeza, olha lá, level 18 foi esse aqui que bugou lá, acabei de pegar. Você redefiniu? Tá verde, eu tô lendo qual que é o valor dele. É, se você quiser eu posso te ajudar na build dele. Depois desse aqui do F, você acabou sendo vazado, é isso, amor? Meu Deus, cara, vai ficar uma merda de novo. Olha o que um estranho que ele vai usar. Colocou mais um que eu gosto dele. Tô doido aí. Feito. Fala, não sou. Fala, não sou. Fala, não sou. Fala, não sou. Não sou. Fala, não sou. Ele não sabe como ele está. Ele não sabe como ele está. Ele não sabe como ele está. Eu não fui burrido! Ei, galera! Obrigado por fixar meu problema de morte de morte. Eu vou mostrar o que você acha. O bravo está soando. Bem, então... Você sabe onde o último Fragment está? Bem, e... Não se preocupe. Eu tenho que ser um Fragment aqui em Ata-Syn. É... É... Eu não sei. É... Eu não sei. Ele está muito bom. Ele está muito bom. Ele está muito bom. O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Acabei de ver. Deixa eu testar lá. Vê se vai gostar. O que vai ser? O que vai ser? Tem um negócio estranho, hein? Bem, tudo estranho enquanto eu faço aqui a missão. Você compra um negócio de munição lá, deixa eu ver o meu grande. Olha... Olha... Mostrando aqui. É desse lado aqui, olha. Qual o que foi? Eu tenho maior capacidade. Eu tenho maior capacidade. Pelo menos que você tem esses trem ruins, eu tenho maior capacidade nenhuma. Aqui também é muito importante, olha. A taxa de recarga... O atraso para carregar. Porque é o tempo que você demora. Ficar fora de combate para carregar. Sem tomar dano, quer dizer. Esse aqui recupera muito mais rápido. Vai ter reserva de vida, capacidade de... Ei, Evolve Hunter. Meu Deus. Objeto de 1, 10, 10. Eu tenho 60. Eu tenho 90, mas é o cara mais rápido. É uma lei máster aí, velho. Vem para assassinar me, viu? O que é o contrato? Não, espera! Vamos fazer um jogo! Vipyrian. Não. O Bloco Obsidian. Panglim. Hephaestus United. Malawan. Vamos abrir o barco. E quando você vender, você compra um negócio aqui, se você tiver. Olha as alas que são boas. God Lord Carol. God Lord Karu! Scheiße! Há anos desde que eu fiz um trabalho para ela. Não estou morrendo. Ah, você vai ficar bem, Barnes. Se eu não te atirar de novo. Scheiße! Isso foi perto, mas... Você quase me pegou. Você está dizendo isso? Não, eu quero dizer isso, honestamente. Agora eu acho que eu vou ter que ficar em baixo por um tempo. Nesses últimos anos, eu sempre estou olhando para minha espalha. Não posso até aproveitar uma pinta. Não! Pera! 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 Eu acho que ele tem um inventário Eu não vou fazer o que eu fiz, que eu vou fazer o que eu fiz Eu vou fazer o que eu fiz Por que? Você não tem tempo? Espera aí. Tem esse trem verde aí, ó. e aí 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 e você não pega item também não vende o dia não sobe deixa eu ver que a gente fica aqui não tá entendendo vamos de perto oh 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 eu o o o o o o O personagem está podendo encarregar a bala. O dinheiro vem para a gente normal, não precisa nem para a gente pegar. Mas o dinheiro que a gente ganha vem baseado... Deixa eu vir aqui primeiro. O dinheiro que a gente ganha vem baseado mais na venda de arma do que você pega. O dinheiro no NASCAR. Eu vou vender bastante, a ver se não tem espaço. Eu não sei o que mais você consegue... Eu não faço isso agora. Eu não sei o que mais você tem que pegar. Mãe? Eu tô apontando embaixo agora, pô, e o robozinho, cê é meu robozinho, ele tá embaixo, o robozinho se veja, tem que tentar cair. Achei ele, bora arrumar a outra aqui ó, opa, e essa torre aqui ó, a torre verde aí no mato. O que é que é secundário? É, você vê tudo do jogo aí, se for aí você vai passar os freio. Ali, olha lá naquela antena ali no mapa, abre o seu mapa aí que você vai ver. É, aperta aqui pra marcar. É, aperta aqui ó. Conseguiu Agora pronto, já deu Peguei esse carro aqui, já vi Agora, acho que acabou O Mab só vai na missão, eu só Não estou conseguindo Não estou conseguindo teleportar Não estou conseguindo Não estou conseguindo Não estou conseguindo Se eu gostar de encontrar Iridium Ruins, eles chamaram Typhon De Leon, o primeiro Valthunter Código Vá 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 O que você está aqui? Legal. Zero, deixe-os em. Zero? Você está aqui, amigo. Abre a porta. Legal, agora Zero está perdendo. Eu acho que eu vou você e eu mesmo, porque o CEO tem que fazer todo o trabalho aqui. Não apertar, não. Você pega sozinho quando você abre a caixa. E vem os entendiabilidades para fumar comigo. V.I.P. All Access. Oh, desculpa, senhor. Uau, um verdadeiro veloca, Hunter. V.I.P. De habilidade. Tem um céu aqui, ó. Não tinha nenhum punho. V.I.P. Mas dá bom, né? Vamos arrumar isso, senhor? Ou beber, ou qualquer coisa. Você vai de novo? Você tem inimigos e eu tenho armazenamento. V.I.P. 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 Re-built esse lugar de fundações. O antigo atlas foi apenas um pão de gelas de sand e desigualdades de banheiro quando eu estive aqui. Um bom lugar, Reese. Eu vou gostar de ver ver ela se derrubar de dentro. Desculpa, Katagawa. Você não pode segurar a cidade. Os fragmentos fracassam em seus dedos. E agora você perdeu a realidade. Isso são três coisas de mão. Você não pode passar minhas defensas, turrets. Esperamos que eu não posso, mas seu amigo Zero pode. Não, 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 não. Você vai dar mais 3% de dano, só que você vai perder dano contra a fera, mas o resto você ganha. Você perde dano contra o humano em robô e perde dano contra a fera. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Zero, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, não, 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 não. E aí, 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 é a sua habilidade do seu bicho, e aí vocês tem que segurar a F E 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 aí E aí E aí e uma fenda e eu consegui ter que criar no ano vem cá vem no mostro até só em casa é isso Eu tenho que esperar aqui, Renata. Eu acho que é, né? Aperta, deixa eu ver. Aperta o carro. Você pôs ali, então é, você põe no espalhabilidade. Esse é o W do Mascote que você tá fazendo. É? Não, eu tô fazendo igual o seu. Eu pego, tipo assim, o W do Mascote que é bom, depois eu vou botar a árvore. Igual o que você tá fazendo. Você falou que você colocou esse aqui, ó. Você upou mais uns pontos. Você tá usando várias árvores, porém você tá upando ao máximo. O que você acha que é melhor do personagem. Eu tô seguindo a minha maneira de você usar. Mas é o quê? A do pet? Essas trindinhas é feia do pet. Você quer esse? Que é do invisível? Eu quero tentar fazer esse aqui. É, é do pet, tipo. E se eu não gostar, eu troco depois, mas acho que não gostar. Eu esqueci de estudar esse alien gibberish. Eu esqueci de estudar esse alien gibberish. Eu esqueci de estudar esse alien gibberish. Eu gosto de estudar esses animais. Eu esqueci de estudar esse alien gibberish. Então, se eu falar pra vocês assim que eu não sei como que eu sou a Dei, eu não lembro como que eu sou a Dei, ah, agora que eu acho. Tá morrendo. Tô morrendo, se alguém tiver ajudado. Tô indo. Fica quieta. Pode tirar, pode tirar. Eu vou te dar, eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou... ... ... ... ... ... ... Mano! O que é isso? Opa de E-Pain Opa de E-Pain Esse dia, senhor? Não, vamos... Tem que ser ligado a luz. Tem que exista tudo que... Tem que ser que não é. Ah, ele tá precisando. Do escudo da arma, o que que é escudo da arma? Eu tô com a sniper dourada aqui, você quer? Não, eu não gosto de sniper não Nesse jogo não Tem mais ainda Liga dourada, eu tô melhor que essa aqui Olha o peixe aqui, tá vendo? De criar bola, viu? A dificuldade não aumenta não, você, hein? Vou te explicar, aperta calma Essas habilidades vai liberando de acordo com esse azul que vai descer, né? Quando ele chegar aqui, ele ganha, então Cada 5 pontos vai liberar, 5 pontos vai liberar, 5 pontos, entendeu? Mas tem que ver qual de skill que você vai querer usar Não quero largar, acho que vou tentar esse Tá do pet Aqui vem ele, esse aqui, esse aqui Esse aumentou o Dambia, tá vendo? Seu bicho vai dar mais porrada em ele Ele também adora o bicho Essa build é pra ele, entendeu? Pra ele ficar forte Seu brilhante está aqui, na sua base É... Muito caro Na verdade, não, porque essa aqui é praia Aliás, aqui é um caso, é específica Aumenta o Dambia de Arme e a duração da batalha que não é muito moleque Não do bicho É, mas não vai ser 100% nele, né? Aqui você vai 1 Vault Key Fragment, como prometido Todas as bicho tem misturado, aí vai ter vida Essa aí tem um monte de vida, mas a outra tem vida também Essa aí vai ter do Packs também Todas as ultimas do Patchwork Só que uma é mais focada Essa aí não está liberada ainda Não, é sério Só tô lembrando que talvez o Scott Se eu tentar ficar um pouco essa Eu não conseguiria essa Posso ver a minha cabeça É, mas ele já tem uma necessidade pintada Traga pra mim no Sanctuary E eu vou arrumar o bicho aqui Olha ali, tem tantas coisas aqui de item de skin É de ver É de ver Não, nunca Tem que levar É... É de ver Oh, é Ok Entra Terry is supposed to be taking care of it, but no one's seen him go find Terry and get him back to work Check his office first There's a mission there in Atenas, fuck the hell I think it's here But there's one in Atenas I would like to take this one I can't see if I took this one This one is from privacy I'll take this one It's there ali ó o que é isso aqui? a missão é lá em Atenas E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô vendo que não sabe ele E aí Isso aqui Na malmota Vou passar direto Matei só apagando os filhos Aqui as skills ali ta bugada, eu não sei, eu tinha as skills passiva de tempo quando você mata riu 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 Oh, boy, Terry really lives like an animal. Uh, look around. Maybe he left like a day planner or something. Not that he really seems like a day planner kind of guy. There's got to be a clue in there somewhere. Maybe look behind stuff? I know I always hide clues to my location behind random stuff. It's a nervous habit. Oh, boy. I'm going to try to find Terry. I'm going to try to find a pista. Ah, that's crazy. A door secreto? Terry is a janitor. What secrets does he need to keep? Ah, oh, don't, don't answer that. Every impossible answer is gross. Oh, that's one of the old skunkworks labs. I shut it down after all the accidents. I said that all spooky, but it was just a lot of paper cuts. Prometheus health care system is a nightmare. It was just cheaper to shut down the lab. I'm nervous about paper cuts now. I'll keep looking around while I go find my little rubber fingerprints. I've got to save my friend. He's sick. I know I'm just a janitor, but I've got to do something. I saw an ad on the Econet for online courses in advanced surgery and neuroscience. 100% guaranteed to create 10% the price. That could work. I mean, you can't put something on the Econet if it's not true, right? Oh, try, try. Yeah. All right, all right. Hello? Terry? Is it safe? Terry? Terry, is that you? Uh, Terry? I'm running out of food in here. Can you let me out yet? You aren't Terry? Where is he? What have you done to Terry? He's supposed to let me out when it's safe. Are you a captive against your will? What? No, 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 no. He locked me in here to keep me safe from the others. He was going to let me out once the coast was clear, but it's been a while. Man, I hope he's okay. Could you get me out of here? The door controls are on the other side of that glass. Yeah, right there. That's the door control. Oh, my God. 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 o policial me enviou uma ordem de mantenimento Esses rachos são loucos! Você tem que matar antes de sair! Veja o objetivo! Olha isso aqui! Olha o tanto de bola que eu queria Ele está bem andando Vamos continuar Dá muito bem Não, tem que ver essas né Seu pet ficou grandão Não era meu pet Segura o ex, meu bicho Vou deixar a volta Viu? Manda atacar Esse aí que é o comando de ataque Tá vendo que ficou lá? Seu bicho está marcado para matar esse monstro Beleza Pogê volta? Pogê volta Olha o choque Olha o dano Olha o dano Cada bolinha dessa aqui Olha lá Olha o dano Olha o dano Quer ficar com ela não? Que dano? Que dano? Fica só para você ver Você não precisa de vidazinha não Vou te dar ela aqui Pega aí para você ver Eu vou passar de tudo Qualquer coisa você pode vender se eu não vou... Mentira, ela é dourada É É É o que fazer aqui? Encontre Terry e abre a cela é um bicho aí sim ó tá vendo o ponto lá lá em cima pega ela atira o mesmo e eu vou é o meio da vida e a outra de bola que queria lá em cima ó aqui não é até ela e pediu para ele em cima a escala esse dia não tô tentando ver para pescar não é que não vai ver para que a porta abriu não abriu não foi lá não é aqui ó aqui ó Ah, cara, se sente tão bom estar fora de lá, vem e dê oi! Vem, cara! Você é uma raça! Sim, graças ao meu principal, Terry, ele salvou minha vida. Vamos, temos que encontrar ele! Ele saiu demais. Pega o bicho aí. É falsa. Ah, não! Terry! Eles o pegam! Peraí, o que está acontecendo aqui? Terri foi o meu melhor amigo! Quando meu corpo humano ficou morto, ele me salvou. Ele levou algumas cursos de Equonet, e encontrou esse lab, e pronto, ele descobriu como transformar os céus humanos para os céus de rachos. Todos esses outros rachos aqui são esperado experimentos. Terri tinha que testar o processo de transferência de céus antes de me experimentar, então ele usou bandas e capturou os soldados de Maliwan. Pronto, nossa única chance de salvar Terri é pegar os céus de um corpo de rachos. Eu vou sair! Não, eu vou sair por causa disso. Ah, ok, ok, ok. Não, não, não. Você com o seu amigo. Good. Perfeito. Agora pegamos os céus, então nós podemos trazer ele para a vida! Boa! A trânsito de transferência da cabeça! Ah, mas o cachorro do Gary está no caminho! Ei, Gary! Ah, eu vou comer a tua face! Eu vou usar a sua mão como um kimono! Eu vou te ensinar a tua filha! Clássico, Gary. Malou-on-worn criminal. Honestamente, acho que ele matou pessoas antes de ser ratchado. Flip that switch to drop his cage, so que nós podemos chegar ao transporte de trânsito. O que você fez? Eu vou caçar a sua makeleza de sangue! Eu vou descarar a sua tua filha! Eu vou te ensinar a tua tucha! Ei, Gary saiu! Eu vou ficar aqui, e talvez você ia me dar o trânsito. Olha só. Ei, Gary. Não é, não é. O tempo está fechado com o Terry. Olha aqui, olha, para embaixo ainda. Ok, já tem um corpo de raça fresco. Eu não sei se o Terry consegue o raça de raça. Mas eu tive que ver ele absorvendo um scoop de ice cream no outro dia. Então, pressa o botão e vai lá. Ficou bem e fácil. Não vai ter uma doença de raça ou algo. Terry, é o Glenn! Você entende o que eu? Ele está tendo um problema ajustando. Try talking to him. Remind him that he's a human in there. Hey, boyo! So, long story, you're a raça. Now, you've got to live with that. Get over it! Lie! Glenn? I'm alive! I'm alive! And I'm a raça! You brought me back! I'm alive! I'm alive! Terry! We did it, buddy! We survived! Hey, rescuer! I got a thank you present for you! Okay, so I finally found the little rubber thing that goes in your thumb and you are not going to believe we're... Whoa! Talking... Ratch! I am not caught up on this. Actually, you know what? Don't tell me. Plausible deniability. I'm just going to do some CEO stuff and look the other way. We found that cool Atlas weapon prototype when we moved into the lab. But it only works with, you know, hands and stuff. So, enjoy! Buddy, you did it! You brought me back! Hell yeah, man! I wasn't going to leave you dead on the floor! Oh, right. I kind of ate your body, man. Sorry. No, no. I totally get it. I could actually super go for a human body right now. Ratch Pals for life, man! Ratch Pals for life! Hey! What's up? Que isso, man. Quem manda é bomba. Hach! Acabou aqui? Tem um lugar lá, mas é outro lugar, ó. Santuário... Não, não é aí que eu tô falando. Ah, isso aí aí que você teleporta lá. Deixa eu ver aqui. Papo do santuário, anato! Ah, você cancelou o amor! Na viagem. Não, sal. Não, tô cheio com borra. Tá, acho que eu vou comer. Tô morrendo de fome. Tô comendo. Tô comendo. Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. Crimson raiders to the bridge. Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome. É ok, viu? É ok Eu vou dizer um pouco Você salvou a minha pele e a pele de todos os atlas E a pele é importante E a pele é importante Deixem a pele 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 Está no meio da cidade? Como nunca encontrou a pele? A colega de atlas corporeta acabou de arreglar Eu encontrei quando eu tomo a pele Mas não estava com o topo naquela área em uma área populada A abrir a pele é uma coisa ruim Mas eu deixo isso para você Para você... ...� ooooh Temos que ser rápida Vamos passando por viajamento Tem tudo, eu vou tomar ponto com a Barnaval Essa é minha Nós abriamos uma barra, Maia Você quer que eu peguei? Eu posso me acelerar, sirena ou não Lilith Nós não sabemos o que está lá Isso pode ser mal Você me trouxe para os Raiders por uma razão Você é o comandante Use as armas que você tem Ok, isso é só você. Neste, Valt, nós fazemos isso juntos. Uma vez que você tem seus wings de volta. Sim. Alright, Maya, vamos para o que eu vou fazer. Primeiro, o que eu vou trazer? Não, não vai com Lilith. Sério? O que eu estou treinando para? Eu estou prontando, Maya. Não, ainda. Veja planetas, Valt Hunter. Ava, eu posso usar uma ajuda aqui no bairro. Você quer fazer com? Sim, não, eu estou bem. Então, você tem que terminar a coisa? Não, não. O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Eu espero que a Atenas seja bem-vindo. Ai, o que é a missão que estava pão-pão lá, e o que é? Que é a Atenas? Se você quiser parar pra sair... Você vai sair não? Você vai sair não? Sozinho? Sozinho. Você não tá gostando? Não, tá não. Pode continuar? Não, não. Caralho. . . . . . . . . . Mãe...